Os estudantes que querem concorrer a uma vaga em instituições particulares de educação superior por meio do programa Universidade para Todos, o Prouni, tem a testa quinta-feira, 18 de junho, para se inscrever. No total, são mais de 116 mil bolsas ofertadas neste segundo semestre. As vagas estão distribuídas em 856 instituições de ensino superior. Desde que foi criado, há 10 anos, o Prouni já beneficiou quase 1 milhão e 700 mil estudantes. O programa oferece dois tipos de bolsa. A integral para estudantes que possuam renda familiar de até um salário mínimo e meio e que tenham cursado ensino médio em escola pública ou particular com bolsa total e a parcial de 50% para quem tem renda familiar de até três salários mínimos. As inscrições devem ser feitas no site do Prouni, o www.prouniportal.mec.gov.br, até às 23 horas e 59 minutos de hoje. O resultado da seleção será divulgado no dia 22 de junho. Música Música Legenda Adriana Zanotto